Oi, embaçada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom e aí, hoje eu quero ver a lombriga dos seis assim, ó Porque nós viemos testar aqui, querida, a nossa Pancake Machine Tão passada com o meu inglês? Gente, isso aqui é uma máquina batedeira de panqueca Eu acho que bate até bolo, boba No decorrer da história, já conto pra você essa daqui, gente Veio pelo Wish O link aqui pra vocês verem preço, descrição, tá tudo aqui embaixo Pra vocês dar uma olhadinha Mas vamos abrir aqui pra vocês verem Quer dizer, antes de abrir, se inscreva no canal, não seja curiosa, espicula Nem escreveu ainda, já tá querendo ver boneca Quero todo mundo inscrito, fubá, não seja coração peludo Trouxe uma receita da Europa, querida Trouxe um zero aqui pra vocês, não, mentira Ai, pela bonitinha Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Entender que vocês gostam desse tipo de vídeo E daí ele vai chamar mais gente pra cá, mais gente lubrigueta Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube Avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos testar essa fazedeira de panqueca agora, fubá do céu Bom, vou abrir a caixa aqui E ela vem com essa batedeira dentro Vem com esse cabo que conforme você aperta, ó Ele sorta a panqueca Mas antes de nós testar, deixa eu passar uma água, né Que veio lá do sei da onde Vá saber de onde se passou Às vezes a gente come a panqueca desse negócio Amanhã o Arqui acorda Vai falar Bom dia A língua já caiu no chão Tá só o oco da boca Ó, que você vai gritar Já tá ali embaixo Um casal de formiga Fazendo lua de mel em cima da sua língua Levando a sua língua pro formigueiro Pra fazer uma festa de casamento lá dentro Que esse bicho é capaz Bom, vamos fazer a receita aqui então, fubá Daí a hora que tiver todos os ingredientes aqui Nós vamos testar Primeiro de tudo que nós vamos precisar é de um ovo Deixa eu quebrar aqui O ovo vai ser o primeiro Porque se tiver de estar podre Nós já fica sabendo antes aqui, né fubá E eu tô usando um ovo de galinha, fubá Mas na sua casa Se tiver um monte de gente mortifone Você pode estar usando um ovo de avestruz Agora, se você quiser Tá dando um toque a mais na sua panqueca Você já pode estar alimentando a galinha Com ração misturada com toddy Só não vai me dar chocolate puro pra galinha, viu? Porque depois ela vai botar um brigadeiro E daí já é outra receita Ai, fubá Graças a Deus o ovo tava bom Nossa, tá um calor aqui, fubá Do céu eu tô com a cara até lustrosa Tá tão quente Que o ovo não chocou Porque a galinha tem o toro virado Ela botou o ovo sem vergonha Vou colocar aqui também Uma xícara de leite, fubá Isso aqui é um leite de vacas pretas Vacas marrons E vacas bronzeadas Queimadas no sol do Caribe Que já é pra garantir um tom marronzinho A mais na nossa panqueca São vacas que fazem bico em abril Como vacas de páscoa Porque os coelhos tão fartando, fubá Eles tão bebendo demais E tão pedindo atestado Daí não aparece um dia da páscoa Deve ter aprendido com as rena, né? Certeza que tá andando com esses bichos Porque ô raça pra aprontar o que não der Vamos colocar também, fubá Uma coelho de margarina Na receita tava falando que era sem sal Mas a que tem aqui em casa Infelizmente é com sal, fubá Tem o mesmo gosto do pico de suor Que escorre na costa do mascate Que bate palma na porta da sua casa Deixa eu colocar aqui Na verdade eu não sei Nunca lembrinha costa de mascate, né querido? A gente imagina o sabor que deve ter Sabor de morango não pode ser, né? Vamos testar agora, fubá Ver se ele bate os líquidos primeiro Porque na receita é pra bater os líquidos Então vou colocar aqui o bracinho dele Ai meu Deus Ai quase já vai Calma gente do céu Não sei que vocês tão querendo a panqueca Mas calma Vou colocar aqui, ó E vou virar aqui perto de vocês Pra vocês verem Ah lá Mas gente, bate mesmo Ah querida Ah lá Me senti na fabriquinha de bolo da Eliana Nossa fubá Super prático esse negócio mesmo Só a manteiga que não deu uma derretida boa Mas bateu Agora vamos colocar o resto dos ingredientes Vou colocar uma xícara de trigo Gente, o canal tem 5 anos Isso aqui é a segunda farinha de trigo do canal É uma farinha tão veia Que é da época que Cleópatra fazia bolinho de maná Pra agradar Salomão Pra poder gastar o cartão de crédito dele Lá nas boutiques de ágrava O táxi dela era um camelo Correndo louco Doido no deserto Coitado da Cleópatra não tem nem bunda mais né Deixa eu colocar aqui Vamos colocar também fubá 4 colheres de achocolatado Pode ser Vocês não se iludam com o que tem aqui dentro viu Porque o que tá aqui não é o mesmo que vocês tão vendo aqui Pode ser de qualquer achocolatado que vocês tiverem Nem que seja daquele mais barato que não mistura no leite Deixa eu colocar aqui 4 colheres que eu falei né 1, 2 O que tem aqui dentro é tão barato querido Que tanto serve pra misturar no leite Quanto pra misturar na água que fazer tinta pra pintar o muro lá fora 3 Que muro marrom tá em alta na arquitetura 4 E agora o último ingrediente de fubá que é o fermento Mas fubá não vai açúcar E vocês acham que tem o que no achocolatado barato querida É açúcar querida É parque de diversão pra formiga Deixa eu colocar aqui uma colher Não colher não É a metade de uma colher Não é uma colher inteira não É metadinha Diz que era colher de sopa Mas até eu saber que colher que é qual que é qual Pobre não sabe a diferença de colher de sopa Colher de chá Colher de as coisas que sejam Pobre sabe o que serve pra comer E vamos mexer de novo Fubá amassa agora a massa mesmo Ah lá gente do céu Pois serve até pra fazer bolo Ah Acostumei já Ó e não vaza por debaixo aqui Então vamos bater bem batido Pronto já bateu Agora a prova dos nove fubá Nós vamos assar essa receita de panqueca aqui Pra ver essa máquina de panqueca Sorta por baixo certinho É pra sortar né Vamos lá pra nós ver Bom vamos ver aqui então Deixa eu ligar o fogo Eu não sei se panqueca faz no fogo baixo ou alto O duro que o meu fogão é só um fogo alto Ou mais ou menos Se ele tá abaixado ele apaga Bom enquanto tá esquentando aqui Fubá dá uma passada de manteiga aqui também Que é pra não grudar a nossa panqueca né Colocar aqui Só uma engraçada como quem não quer nada E agora fubá ó Eu vou tirar o negócio aqui Pôr pra lavar Será que lava fácil negócio meu Deus do céu Gosto das coisas que lava fácil E agora vamos apertar aqui ó Ele vai sortar um pouco de panqueca Vamos ver lá Você vai sortar mesmo Olha lá Sortou mesmo meu Deus Ai sortou um pouco Gente que facilidade Olha lá Nossa aí tá fritando a panqueca Vamos ver se é fritar Virar aqui ver se funciona Espera não tá frita ainda Será que vai prestar? Bom negócio Parece que prestou né fubá do céu Deixa eu ver se dá pra virar aqui Ai tem que ser no fogo mais baixo Mas nossa meu fogão não deixa fogo baixo Virou um tição a minha Vamos deixar fritando Vamos deixar fritando aqui Ó a primeira panquequinha saiu Fubá feia que dói mas saiu Vamos fazer outra aqui Testar o negócio Ó vou colocar aqui Vou apertar Gente ela sai mesmo Para de apertar E deixa fritar Nossa mas esse negócio é uma benção Louco de fase pra fazer panqueca Apesar que eu não sei qual que é a dificuldade Fazer assim né Mas o importante desse negócio aqui na verdade é o mexedor Adorei gente do céu Adorei Vamos só fritar as panquecas aqui Espera aí Pronto já fritei a panqueca aiada aqui ó Mas deu mais panqueca viu Tem bastante ali ainda Mas não vou comer assim de qualquer jeito Vou enfeitar com um pouco de sorvete E os moranguinhos que eu pedi lá na sorveteria Pedi não na verdade comprei né Mas só pra matar minha lombriga Fubá nunca comi panqueca assim Espera aí que eu quero dar uma lombriga pra vocês também Adorei esse aparelho aqui então Fubá do céu Lavei ele lá O mais interessante É que quando você vira ele ó Você presta atenção que o do meio vira rápido E os do lado demoram pra virar lá ó Olha só Ai gente é uma benção O link de tudo tá aqui embaixo Caiu até o bracinho Se você for comprar a primeira vez Com o meu código Você ganha até 80% de desconto Fubá Arrase Agora vai chegar a melhor hora Que eu quero acabar com vocês agora Que é a hora de nós experimentar a panqueca Fubá ó Já fiz vários andares com sorvete e moranguinhos Meu Deus do céu Nunca comi panqueca assim Vocês acreditam? Eu só vi no filme Mas hoje querida Eu vou tirar meu sabor Tirar meu sabor não Vou... Vou matar minha lombriga lá Peguei Fubá Uma panqueca, um sorvete e um moranguinhos Vamos ver Gente que delícia comer panqueca assim Nossa Tô me sentindo a Isadora Regina querida Ai que delícia A gente que é pobre tem que merecer alguma coisa na vida uma vez Vamos fumar Que delícia deliciosa Ai gente do céu Olha esse pedaço Isso aqui não é uma panqueca, é um delírio Fubá A sorte das sorveterias venderam moranguinhos pra mim Porque onde que eu ia achar moranguinhos Comprei um real de morango Só vou pôr aqui Que delícia Parece um bolo, ninguém diz Gente do céu Isso aqui a gente engorda Mas engorda com gosto mesmo Ai que maravilha Olha, vejo de perto pra vocês verem Ai meu Deus Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero que vocês tenham pegado uma carreta de lombriga E espero que vocês tenham gostado do Pancake Machine Ai que chique né Fubá Fiquei meia hora treinando no Google Tradutor Aqui embaixo tem várias playlists de vários vídeos Tem também o link pra vocês comprar o negócio que na sua isqueira Lembre de trazer mais gente pro canal Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista os dois Fubá E olha Ai que delícia Sorria sempre Fubá do céu Quero saber vocês gritando de dar risada Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau